Tá afim de boas dicas de passeio e gastronomia? Então você sintonizou no programa Certo. Bem-vindos a mais uma edição do Guia Imagine, que te leva para os lugares mais interessantes de São Paulo. Mas se você é um apreciador do mais puro e sofisticado café, quando você sair lá do Memorial da América Latina, também tem um lugar especial perto de você, o Bamire Café. Mas o lugar também tem um cardápio incrível para outros paladares. O nome Bamire Café tem origem na África, que no dialeto em Yorubá, Bamire significa um convite para o café. A nossa casa existe há mais ou menos um ano e meio, e nós temos vários ambientes, entre eles nós temos acesso à internet, com notebooks para uso dos clientes, o uso é gratuito, nós temos uma área externa, onde os clientes ficam em um ambiente bem agradável, e tem um ambiente interno climatizado, com ar-condicionado, para total conforto dos clientes. O nosso cardápio atual é bem diversificado, então nós temos desde as saladas agora para o verão, que são pratos leves, e tem a salada light, por exemplo, que é uma sugestão, que ela vai alface americana, cenoura e beterraba ralados, mussarela de búfala, tomate seco, brutons e hortelã. Temos panines, que são sanduíches prensados, panines de tomate seco, que é um dos best-sellers da casa, que vai queijo branco, cúlcula, tomate seco, no pão com ervas. Tem hambúrguer de picanha, hambúrguer de salmão, e a própria picanha grelhada, com farofa e arroz com brócolis, que é um prato bastante elogiado aqui na casa. Temos os drinks gelados, que agora que o verão é o que mais tem saída aqui na casa. Entre eles eu posso citar o mandarim, ele vai sorvete de creme, supe de tangerina natural, chantilly, café e rastas de limão. Ele é um drink bastante refrescante, que não acentua tanto o sabor do café. E temos os tradicionais drinks quentes, temos a paçoquinha, cappuccino, cappuccino avelã, entre outras, as várias opções. Convidos a todos que venham aqui conhecer, tomar um drink de café com a gente, são muito bons, podem ter certeza. Anota então o endereço do Bamire Café, rua Cotoxó 348, em Perdizes. O Guia Imagine fica por aqui, e nos encontramos a qualquer momento com mais, muito mais dicas para vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.